Eu vou nadar Olha a vizinha Eu vou repetir, vamos subir Acenda a choquei Vou nadar Vamos subir Acenda a choquei Bicho do mato Bicho do mato Igual o prontos Bicho do mato Etonou lá em Corpo Arandou muito lá em Corpo Contaminou o seu pacado de praia dele só Ememorado Rapaz de ar Bicho do mato Eu vou repetir, vamos subir Acenda a choquei de prontos Acenda a choquei de prontos Oeste Eu vou nadar Vai subir Acenda a choquei Acenda a choquei de prontos Acenda a choquei de prontos Amarelado agora da porra A presença também do campeão carnavucano 2012 Do nosso amigo Eduardo Certo Certo Acenda a choquei de prontos